Boa tarde, como está você, nosso secretário-geral Jamil Dávila, que prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2021, seja bem-vindo. Oi Gilson, boa tarde Gilson, boa tarde a todas as trabalhadoras metalúrgicas, trabalhadores metalúrgicos que estão aí nos acompanhando nesse momento. Eu agradeço realmente pela oportunidade nesse novo ano que estamos iniciando, já estamos aí passando da metade do ano, mas é sempre um prazer estar aqui conversando com você e claro, levando informações aí a todos os nossos metalúrgicos, metalúrgicos também, trabalhadores e trabalhadoras de outras categorias, com certeza também nos acompanham nesse momento. Com certeza. Então, secretário, ontem houve uma reunião aqui, da qual você participou, com o governo do estado, para tratar de assuntos em relação à vacinação, às fases, e nós temos trabalhadores que o sindicato julga a importância desse momento de priorizá-los em função da pandemia, da forma como ela se apresenta, né? Uma pandemia extremamente letal. Eu queria que você colocasse aqui para nossos trabalhadores qual foi essa iniciativa, né? E qual foi o objetivo da reunião de ontem? É com você. Bem Gilson, ontem nós realmente tivemos uma reunião que ela é, na verdade, uma continuidade da nossa reivindicação que fizemos junto às prefeituras, aí das secretarias municipais de saúde, quando a gente enviou um documento, uma solicitação aos prefeitos de toda a região, solicitando que dê prioridade na vacinação também aos trabalhadores que estão em grupo de riscos, aqueles trabalhadores que têm alguma comorbidade, que estão afastados do ambiente de trabalho. E por que o sindicato está fazendo isso? Porque esses trabalhadores estavam amparados pela lei 14.020, que foi aprovada a MP 936, em que esses trabalhadores estavam afastados do trabalho, aí como licença remunerada, o chamado lay-off. Acontece que essa lei deixou de ter vigência em 31 de dezembro. O governo não renovou essa lei, então ela perdeu a vigência. Esses trabalhadores acabaram ficando desamparados. Até hoje eu vi na imprensa, se não me engano, no Valor Econômico, que o governo está estudando ampliar essa lei para que esses trabalhadores possam estar amparados. E como eles estão desamparados, algumas empresas estão pedindo para esses trabalhadores retornarem ao trabalho, para pedir um atestado médico junto ao teu médico de confiança, para que o médico diga se ele possa voltar ao trabalho ou não. E nós sabemos do risco que têm esses trabalhadores. No caso de ser contraído pela doença, o risco deles é muito maior. Então, nós fizemos pedido às prefeituras e aí também enviamos uma documentação, um pedido ao governo do estado, para que o governo do estado, que tem o plano também de vacinação a nível de estado, também dê prioridade a esses trabalhadores. Não só os trabalhadores metalúrgicos, são trabalhadores de a categoria comum, de todas as categorias, digamos assim. Porque nós também representamos aí, estamos à frente da força sindical, que tem trabalhadores das mais diversas categorias. Então, não são só os trabalhadores que nós representamos, mas trabalhadores é de uma forma geral. Então, foi isso que nós tivemos na reunião de ontem. O principal pedido era esse, uma proteção a esses trabalhadores. E qual foi a receptividade do governo do estado? Assim, Gilson, a receptividade foi muito boa, certo? A conversa foi muito boa. Acontece que a questão da vacinação, apesar do governo federal, em especial o presidente da República, fazer de tudo para boicotar a questão da vacina, certo? Inclusive, poderiam ter mais doses de vacina, porque em outubro, quando o Ministério da Saúde fechou aquele contrato para produzir com o Butantan para 46 milhões de doses, o presidente da República disse, não, quem manda sou eu. Ele desautorizou o ministro e cancelou a produção da vacina, aquele contrato das vacinas. Então, apesar do governo federal, o presidente da República em especial, boicotar a todo momento a questão da vacina, mesmo assim, o Ministério da Saúde, que não é só o ministro, o Ministério da Saúde é muito grande, digamos assim, tem muitos bons profissionais, juntamente com os secretários estaduais de saúde, ou seja, com as secretarias estaduais de saúde, eles foram trabalhando, apesar do boicote novo, mas eles foram trabalhando para organizar a vacina. Então, tem um plano nacional de vacinação. Então, ficou muito claro para nós que nesse momento, até porque pela escassez de doses, pela irresponsabilidade do presidente da República, não temos vacina o suficiente. Isso ficou muito claro, que as doses que o governo do Paraná recebeu, ela é inferior ao que o governo do Paraná achou que viria para cá, certo? Então, não consegue atender nem aquelas pessoas que estão à frente aí no combate ao Covid, principalmente as pessoas na área de saúde, não só na área de saúde, as pessoas que trabalham nos hospitais, porque os hospitais não são só trabalhadores, tem outros diversos profissionais que trabalham nos hospitais, faz atendimento a essas pessoas. Então, no primeiro momento, não vai chegar a vacina para dele nem esse pessoal, certo? Mas, como eu disse, apesar do boicote, eles fizeram um trabalho, então, para organizar a vacinação. E assim que tiver as doses da vacina, com certeza, eles vão conseguir dar andamento nisso. Então, nós entendemos que parte dos trabalhadores que estão no grupo de risco, são aqueles trabalhadores acima de 60 anos, já fazem parte aí das prioridades do governo. Agora, claro, tem outros trabalhadores que têm outras comorbidades, e é esses também que nós queremos que incluam aí nesse plano de prioridades de vacinação. E aí, Gilson, eu queria aqui complementar, dizendo o seguinte, nós dissemos para eles que a preocupação nossa, claro, em primeiro lugar, é com a vida, com a saúde, mas principalmente com o emprego desses trabalhadores. Então, se não for possível a vacina, que o governo do Estado tome alguma medida, no sentido de solicitar as empresas que não demitam esses trabalhadores, é nesse momento crítico que nós estamos passando da pandemia, que crie-se alguma ferramenta para que esses trabalhadores possam continuar empregados, certo? E que, porque por mais que o governo boicotou a vacina, as coisas estão andando, e acreditamos que, pelo bom senso, ainda outros países, por mais que sabem da ignorância do nosso presidente da República, eles sabem que tem uma população que depende dessa vacina. E as vacinas vão chegar com certo atraso, é claro, mas vão chegar. Então, o nosso pedido ao governo do Estado é que, se não é possível a vacina, vamos criar ferramentas para proteger esses trabalhadores que estão aí no grupo de risco. Nossa, fundamental, né? É muito importante essa diretiva do sindicato, porque o trabalhador, nesse momento, ele fica numa encruzilhada, né, Jamil? O trabalhador que está restrito em casa, com comodidades, que participa do grupo de risco, ele fica pensando o trabalho ou a vida, né? Ele fica numa encruzilhada que ninguém merece, né, Jamil? É muito difícil, Júlio, porque, assim, o trabalhador, ele vai procurar o médico, digamos, dele, pedir uma orientação do médico, e o médico vai dizer assim para ele, olha, eu sugiro que você não afaste, você fique em casa. Aí ele vai dizer assim para o médico, doutor, só que eu ficando em casa, eu com o risco de nem receber, porque não tem mais lei que me ampara. Aí o médico vai dizer, olha, você sabe que o risco é grande, mas você quer o quê? Você quer que eu te recomendo que você volte? Porque eu também preciso de ouvir a sua opinião, porque até porque o trabalhador, ele tem uma comorbidade, mas ele não está doente, então ele não pode ser afastado do INSS. Tem o trabalhador que tem, digamos assim, um problema de obesidade, tem o trabalhador que tem um problema, às vezes, de pressão arterial, quer dizer, são diversos problemas de saúde que o trabalhador possa ter, ou comorbidade que o trabalhador possa ter, ou até mesmo a questão da idade, então não posso dizer, o médico não pode dizer assim para o trabalhador, olha, você tem 62 anos, mas não completou o tempo de contribuição para se aposentar, ele não tem como afastar ele para o INSS, certo? Então, em que condições que ele fique? Aí ele fica na casa, olha, eu vou correr o risco, eu sei que o meu risco é grande, vou ter que correr o risco porque eu preciso me alimentar, porque se eu, se não, vou ficar em casa e vou me alimentar de quê? Porque se a empresa dizer, olha, você não está doente, não tem a lei que te amparo, tem que voltar a trabalhar, não é verdade? É um momento muito difícil. Sim, e você sabe, Jamil, que infelizmente o nosso é um dos únicos países que não está estendendo os benefícios da lei sobre a calamidade. Os demais países, a maioria deles, estenderam porque vivemos uma segunda onda, em alguns países até a terceira onda já da Covid, e é interessante como o nosso governo, ele é ineficiente, ele só foi eficiente para... tirar todas as possibilidades de imunização. Para isso, ele foi muito eficiente, ele conseguiu realmente, com a falta de ação dele, nos trazer onde nós estamos hoje, sem vacinas, sem insumos, sem as doses, sem insumos, e vamos pensar que mesmo o total de vacinas que está em território brasileiro, apenas 6 milhões foram aprovadas pela Anvisa, por que será que isso vai de conta gota? O que tem aqui, pode falar. Então, Gil, assim, a vacina, eu acredito que se tivesse trabalhado a questão da vacina, porque a pandemia iniciou lá no mês de março, foi reconhecida aqui no Brasil a pandemia. Naquela época já se falava que estava se estudando a questão da vacina. Se fosse preparando para isso, imagine agora o Brasil já tivesse aí as milhões de doses necessárias para vacinar todo mundo, por mais que demorasse aí 60, 90 dias para vacinar todo mundo, você cria uma nova expectativa, a economia volta a rodar, certo? As empresas passam a ter uma outra visão, então passa a ter uma expectativa positiva, porque até então nós estamos falando só questão de mortes, milhares e milhares e milhares de mortes, você passa a ter uma outra expectativa. Infelizmente, o governo trabalhou contra essa questão da expectativa positiva e aí nós estamos pagando um preço muito caro para isso, mas esperamos que, apesar do presidente que tenha, outros profissionais de outras áreas estratégicas consigam fazer um trabalho e consigam diminuir os problemas que nós vamos ter por essa decisão insana do presidente da República. Com certeza. Obrigada, Jamil. Essa é a sua primeira visita aqui de muitas, né? Que Deus abençoe agora em 2021, que você venha nos trazer também notícias boas como esta, porque nós temos uma iniciativa importante do sindicato para a preservação dos postos de trabalho. Muito obrigada, Jamil. Muito obrigada. Eu quero agradecer a sua habilidade. Até mais.